Deixei para o fim aqui esse velhinho, que vocês já devem ter visto, que é o Guto, meu filho. Aplausos 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 e ele o Francisco Carlos foi muito bacana conosco que a gente fazia o programa de evento bi era uma merda a estrutura toda, era difícil era muito difícil por isso que eu te agradeço então na letra C está aqui o Canarinho está aqui o Carlos Manga está aqui o Cid Moreira está aqui a Denise está aqui a Daniela porque é a mãe dos meus irmãos o Francisco Carlos então como eu já falei o na letra G tem Guto aqui você me perdoa tem Colias que foi a pessoa mais generosa que eu já conheci tem o Agar de Luiz tem o Irã Lima tem o João tem o Júnior o Luiz Vieira o Luiz Vieira tinha sempre do programa do meu pai e fizeram coisas maravilhosas musicais maravilhosos com o arranjo do do Erlon Chaves e do Luiz Arruda Paz Chiquinho de Moraes é Bairro Lúcio Vaz que é um amigo que eu tenho muito carinho que é muito generoso comigo e Nelson Gonçalves o Oscarino o Oscarino é na letra S já hein tá rápido é o Celton Mello que é muito querido e o Silvio Santos mas você Moacir você eu já falei pra eles que eu vou contratar você vou botar você depois da Gispita agora e então o Silvio foi muito bacana teve atitudes muito bacanas com meu pai em momentos muito muito difíceis e eu agradeço a todos vocês e na letra T o Tião Carreiro quem conheceu o Tião Carreiro e o Padinho sabe a importância que ele tem o Hilton Franco e pra finalizar o meu doce apolinho que eu adoro que é o rosto o Hilton Carreiro e o Hilton Carreiro e o Hilton Carreiro cabelo branco mas esse meu filho é puro a essência dele é amor e coração o Hilton Carreiro e agora vou demorar no Rio a partir da semana de dia vale Obrigado.